Daí, minha querida, qual é o público-alvo, então, desta quarta dose que já está, então, sendo aplicada aqui em Três Lagoas? Bom dia! Oi, Rúdi, bom dia a você, a toda audiência do TVC agora, desta quinta-feira, semana chegando ao fim, e temos essa boa notícia para quem já está com a terceira dose contra a Covid-19 em dia e agora vai poder tomar a quarta. Isso porque no dia 8 foi realizada uma reunião extraordinária entre órgãos da saúde competentes, a comissão de intergestores bipartite e foi, então, decidida, foi liberada a quarta dose aqui para Três Lagoas, que começa a ser aplicada hoje. Então, como você perguntou, quem pode, vamos deixar bem claro para a população, tá? Nós temos aí, inclusive, para todos acompanharem na tela, para não restar dúvidas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde com mais de 18 anos, no caso, com 18 anos ou mais, todos que já tenham sido vacinados com a terceira dose a mais de três ou quatro meses, podem receber gestantes também já vacinadas com a terceira dose a mais de cinco meses, podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Agora vou passar também à população os locais de vacinação, que serão nas unidades de saúde das oito às quatro e meia da tarde. Existe um horário diferenciado para aquelas unidades de saúde que atendem dentro do programa Saúde na Hora, ou seja, aquele horário estendido, né, que fica até a noite, faz aí atendimentos de urgência e emergência. Então, para esses locais, a vacinação será das oito até às seis horas da tarde. Quais são elas? Unidade de Saúde do bairro Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova. Lembrando que é necessário estar munido de documentos, levar aí o cartão de vacina, né, para mostrar e comprovar que a pessoa já está com a terceira dose em dia dentro do critério e do tempo que ela pode receber a quarta dose, né, de forma segura. Então é só comparecer a partir de hoje em uma das unidades de saúde para poder receber a quarta dose e ficar ainda mais imunizado, mais protegido contra essa doença que tem assustado muito a gente nesse início de 2022, viu, Rudy? Volto com você.